Alguns alimentos específicos ajudam a limpar os dentes. É isso mesmo que você ouviu, alimentos que limpam os dentes. Já ouviu falar sobre isso? Ficou interessado? Então roda aí a nossa vinheta. Todo mundo sabe que após as refeições, um lanchinho, após o almoço, após a janta, nós precisamos escovar os dentes. Eu estou cansado de falar isso pra vocês. Não, nunca me canso. Escova o seu dentinho, passa o fio dental. Lembra, os alimentos eles causam a cárie. Por que eu tenho que escovar após as refeições? Porque o alimento para ali, a nossa boca fica muito ácida e propicia as bactérias. Elas voam nos dentinhos e aí começam a degradar o nosso esmalte, que forma a cárie, problemas gengivais, vários problemas da boca. A bala, que é uma delícia, uma bolacha recheada, um bolinho, o chocolate. Esses tipos de alimentos são os mais nocivos. Mas... Eu vou falar aqui alguns alimentos do bem, que podem ajudar a limpar os dentes. Eles são chamados de alimentos detergentes. Não é aquele detergente de lavar louça. São alimentos detergentes porque eles facilitam a remoção das bactérias. Vocês estão achando que podem ser alimentos caros, importados? Coisa que ninguém acha, né? Negativo. São alimentos que qualquer supermercado tem, na feira tem. Eles são baratos. Então eu vou dar cinco exemplos de alimentos que ajudam a limpar os nossos dentes. São alimentos sensacionais, eu diria. Anota aí, galera. Papel e caneta. Vamos lá. Chocolate, doce de leite, carame... Zueira. Bom, agora é sério. Vai. Vamos lá. Maçã. Maçã. Melancia. Ba... Banana não. Pepino. Acelga. E... Cenoura. Por que esses alimentos ajudam a limpar os nossos dentes? Vocês repararam que todos têm bastante fibras? As fibras nos alimentos ajudam a gente a morder mais, então são mais fibrosos. O que acontece? Quando a gente morde muito alimento, há uma secreção salivar maior, então há uma limpeza maior da nossa boca. O nosso pH geralmente é ácido da saliva. Então fica um pH mais básico, esse pH aumenta. Então favorece que as bactérias não vão penetrar nos nossos dentes. Se a gente tem um pH mais básico, é melhor. E alimentos fibrosos ajudam, auxiliam nisso. Lembra quando a sua mãe falava pra você, ou sua tia, ou sua avó, filho, come uma maçã que limpa os dentes, além de fazer bem pra nossa saúde? Então isso é um dito popular que é verdadeiro, não é um mito. Diferente de comer manga com leite, pode dar diarreia, falam, tomar banho depois de comer, você vai comer e vai tomar banho num pódio. Isso pode, tá tranquilo. Bom, então a gente sabe que esses alimentos que eu mencionei, eles ajudam a prevenir gengivite, ajudam a prevenir a cárie, pela alta salivação, ao comer, por mais mastigação, porque ele é fibroso. Então esses alimentos são amigos da higiene bucal. Mas se eles são amigos da higiene bucal, eles são meus amigos do peito. Tamo junto. Já tá fazendo uma limpeza nos meus dentes. Mas olha só, depois que eu comer isso daqui, eu vou descovar meus dentes, passar o fio dental. Então não é porque esses alimentos são detergentes, são amigos dos dentes e meus também, que você não vai precisar higienizar. Então vamos passar o fio dental, a fita, fazer uma boa higienização. Tá belezinha? Deu pra entender? Até a próxima. Deixa eu comer uma cenourinha aqui.